A D.A. A mineira e o jogo já tomamos, agora só falta o torano, palete já fica aguardando, o monte da D.A. chega e dessa vez o rio vai ser a D.A. Boa, esse cantado vai tomar só de H. A mineira e o jogo já tomamos, agora só falta o torano, palete já fica aguardando, o monte da D.A. chega. E dessa vez o rio vai ser a D.A. Ou mais, esse cantado vai tomar só de H. A mineira e o jogo já tomamos, agora só falta o torano, palete já fica aguardando, o monte da D.A. A mineira e o jogo já tomamos, agora só falta o torano, palete já fica aguardando, o monte da D.A. A mineira e o jogo já tomamos, agora só falta o torano, palete já fica aguardando, o monte da D.A. A mineira e o jogo já tomamos, agora só falta o torano, palete já fica aguardando, o monte da D.A. A mineira e o jogo já tomamos, agora só falta o torano, palete já fica aguardando, o monte da D.A. Obrigado.